Música Escondo as recordações, quem olha pra mim não sabe Meu horizonte de sonhos talvez nunca se acabe Minha saudade é tão grande que meu coração não cabe Todo final de semana, sábado, domingo, em todo sítio da região, em todo povoado Sempre tinha uma dupla de cantador, os cantadores violírios cantando A noite toda enchia de gente nas casas, havia respeito E eu cantava muito pelos caminhos da roça, gostava muito de ler literatura de cordeiro Eu escrevia poesia, mas profissionalmente eu comecei já depois com 19 anos Eu tinha fugido da casa paterna com 16 anos para o estado de São Paulo Aí trabalhei em agricultura, para não ficar na roça eu fui ser um cantador Comecei a cantar, não sabia nem afinar a viola E fiz a minha primeira viagem no trem de Porto Real do colégio para Maceió Aí eu partia também para o Rio de Janeiro Aí eu fui em todas as emissoras do Rio de Janeiro, de rádio e televisão Eu cantava ao vivo Aí eu tinha vontade de gravar um LP O cara podia ter 200 anos de profissão Se nunca gravou um LP, ainda era um calouro Gravei dois LPs pela E-mail D1 Aí daí para cá eu já gravei nove CDs Mas valeu a pena, eu estou tendo, graças a Deus, toda recompensa do que eu fiz na minha vida O sem sonho, a ressonância das cordas instrumentais Da viola do meu pai nas festas regionais Antes de serem extintas as tradições culturais